Salve, salve, Gilberto Cruz, Comunidade de Cantareira, Brasilândia, ouvintes, poetas de plantão, tudo tranquilo? Estamos começando mais um Boletim Poesia da Hora, vamos ver os abraços poéticos, as dicas culturais, para fechar, vou ler um poema. E agora vamos de abraços poéticos. Eu quero mandar um grande abraço para toda a minha família e amigos, para Mara Mendes, para Nicanor, para todos os coletivos, Poesia da Hora, para a Clarice do Jardim Guarani, para você, Gilberto, para todos os ouvintes saem da rádio. E agora vamos de dicas culturais. A minha primeira dica vai ser o espetáculo Injustiça, que estreia no dia 2 de agosto. O Itaú Cultural vai se exibir entre o dia 2 até o dia 22 de agosto, de segunda a domingo, no canal do YouTube. O espetáculo é da companhia de teatro Eli Opulis, com direção de Miguel Rocha. A peça estreia é novo formato da programação palco virtual do Itaú Cultural, que agora, além de receber montagem atuais em exibições únicas via Zoom, agora vai disponibilizar no YouTube, as temporadas de 21 dias. E a indagação, o que os veredictos não revelam, conduz a companhia de teatro Eli Opulis, em Injustiça, ensaio cênico que reflete sobre aspectos do sistema jurídico brasileiro. O fio condutor da trama é a história de Serol, um jovem que pratica um crime involuntariamente. A ação dá início a diversas análises sobre o que a justiça, seja a praticada pelo judiciário ou a que a sociedade sentencia. Vai ser do dia 2 até o dia 28, de segunda a domingo. Minha outra dica é o Festival Contemporâneo de São Paulo, acontece online no dia 3 até o dia 15 de agosto. É dirigido por Adriana Genshi e a Mauri, que também são curadoras, faz parte da sua 13ª edição em formato digital. As atividades online têm como objetivo possibilitar um encontro, apesar da distância física, para partilhar questões urgentes à dança e às artes performativas. Toda a programação, que é gratuita, é composta por vídeos documentais, palestras performativas e laboratórios de investigação artística. Fica disponível por meio do site do festival. As inscrições para os laboratórios são efetuadas por ordem de chegada. Para participar basta preencher os formulários de inscrição. Já disponíveis no site, o laboratório ocorre por Zoom, entre os dias 3 e 15 de agosto. E o site é www.fcdsp.org. E essas foram as minhas dicas culturais de hoje. E agora vamos de poema. A vida é curta demais para longas brigas, longas angústias, longas dores, longos pudores. Curta demais para não desculpar, não viver, não amar. A gente sempre espera pelo amanhã. Haverá? E essa foi a reflexão. Então, viva mais e espere menos. Eu agradeço por mais uma oportunidade. Tchau, tchau pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.